Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Hoje vou ensinar você como utilizar corretamente o culote, beleza? E também para que serve. Então faz o seguinte, vem aqui com o titio. É muito simples, cara. Quando você for fazer a sua caneca, beleza? De polímero ou até mesmo uma caneca de chope de polímero, é interessante você utilizar esse estabilizador, que nada mais é do que um culote. Então, a função dele é justamente na hora que você posicionar no seu produto, ok? Você não colocar muita pressão para que ele não derreta. Então ele vai manter aqui o mais redondo possível. Porque se você não coloca, por ser um polímero aqui de poliéster, se tiver muito calor e também tiver com muita pressão, isso aqui vai derreter e vai deformar, vai ficar mais ou menos assim. Ó, vai ficar meio que cônico. Então, quando você coloca o culote, vai resolver esse problema, tá certo? E aí o que você tem que fazer? Esse culote aqui, ó, ele serve para qualquer caneca de polímero. Por quê? Porque ele é levemente cônico. Olha só, ele é levemente cônico, então ele vai entrar aqui facilmente. Vou pegar de uma outra marca, ó, com a alça quadrada. Tá vendo só? Você pode fazer a caneca de chope. Sim, a caneca de chope é de polímero, gente. Ó só, sublimática. Beleza? Sabendo disso, você vai poder sublimar junto com a manta de silicone, que eu já falei em outros vídeos. Você vai posicionar aqui e vai colocar só encostando a pressão, tá? Sem socar muita pressão. E aí, como é que você deve usar corretamente... Você já sabe para que serve. Como é que você deve usar corretamente o culote? Muito simples, cara. As pessoas que eu vejo colocar no grupo, até chamam a gente no WhatsApp, ela faz o seguinte, ela vem aqui, ó, e aperta. Depois fica até ruim para você soltar, cara. Fica ruim para você soltar aqui, só desse movimento que eu fiz. E é ainda mais difícil quando você colocar na prensa. Quando você colocar na prensa, que vai ter o calor aqui, aí não tem quem tira isso aqui, só quebrando. Então, o que você tem que fazer? É só encostar, só assim, ó. Só isso, simplesmente. Deixa eu pegar outro aqui. Essa é com a alcinha, tá? Tradicional. Ó, isso aqui a gente já fez. Só fazer isso aqui, não precisa apertar aqui não, senão você vai ficar com dificuldade de tirar. Ainda mais quando for fazer a sublimação. Ó, já fica até ruim tirar. É só encostar. Caneca de chope. Encostou, já era. Simples assim. Gostou da dica? Deixa um curtir, tá certo? Se inscreve no canal. E, ó, mais uma dica aqui para você. De 18 a 21, de outubro agora, de 2021, ocorre a maior feira de impressão digital da América Latina. A FESPA Brasil, gente, vai ter lá sobre transfer, vai ter sobre costura criativa, silhuete, filme de recorte, sublimação. Vai ter diversas palestras, comunicação visual. É muita informação para você, gente. De 18 a 21 de outubro. Só que para isso você tem que se inscrever. FESPABrasil.com.br Olha só a dica. Se você não participar dessa feira, que já a gente está sem feira há dois anos, cara. Nenhuma feira aconteceu até o presente momento. E essa vai ser a primeira na nossa área. Então você não pode ficar por fora das novidades que vêm por aí. Beleza? Eu sou o Alex Falcão. E não se esqueça. Primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais! Obrigado.